Olá pessoal, vocês sabem que o grande John Maxwell Coates virou o dono desse canal, né? Só dá ele aqui, quase todo vídeo eu tô citando, pelo menos citando algum livro dele. E hoje, adivinhem, nós vamos falar de mais um livro deles. Nós vamos falar deste aqui, ó, deste extraordinário livro aqui, do magistral A Espera dos Bárbaros. Mas eu já vou pedindo pra você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação porque assim você fica recebendo as novidades sempre que a gente botar um vídeo aqui no canal. Então é importante estar inscrito pra você ficar acompanhando o nosso material que sempre tem vídeo. Toda semana tem pelo menos dois vídeos. Bom, e aqui nós temos a história do magistrado, que é um cidadão, um funcionário de um império, ali num protetorado, numa espécie de vilarejo, protegido sob custódia de um império. Aqui ele vai recebendo ordens, vai cuidando ali do dia a dia daquele vilarejo em nome do império e mantém o respeito social por isso. Ele é bem quisto por aquelas pessoas, vai levando aquela vida de simples cidadão pacato e que vai carregando ali com muita dignidade as suas responsabilidades. Só que ele recebe a visita de um jovem oficial chamado Jol. E esse é um oficial de elite vindo do império, vindo de uma espécie de capital do império, trazendo uma nova demanda pra esse vilarejo, pra esse magistrado. Esse jovem oficial começa a fazer prisões de pessoas que supostamente são ameaças a esse império. Só que o magistrado começa a se questionar sobre essas prisões, né? Que na realidade o Jol tá prendendo apenas alguns bodes expiatórios pra justificar a sua causa maior, de proteção ao império, de levantar uma bandeira nacionalista em defesa desse império. E o magistrado se questiona justamente por conta disso, porque essas pessoas que estão sendo capturadas, elas não passam de alguns pescadores ali e estão muito longe de serem os bárbaros que levam o título desse livro. O magistrado sabe que essas pessoas não representam perigo, mas nem por conta disso ele é uma espécie de tolo, que eles não saibam que exista perigo, existem inimigos que supostamente podem sim atacar o império. E o Jol começa a passar algumas demandas a esse magistrado, como, por exemplo, capturar, interrogar e até mesmo torturar. E o Jol começa a cobrar essa disciplina e essa aceitação dessa demanda, puxando assim mais pra uma visão de Estado, é como se fosse uma espécie de nacionalismo mesmo, de você proteger as suas fronteiras contra invasores, estrangeiros, contra essas figuras bárbaras. Em determinado momento ele começa até a aceitar essa condição de bom servo do império, dizendo que faça o que tem que fazer, aceitando essas obrigações impostas por esse novo oficial. Paradoxalmente ele começa a refletir sobre essas ações, que na realidade no fundo, no fundo ele não queria estar envolvido com a prisão daqueles bárbaros, ele queria estar próximo da aposentadoria dele. E aí o Kuwait se faz uma coisa que é muito comum nos protagonistas dele, ele reflete muito sobre as ações desses protagonistas, sobre os pensamentos dessas figuras, e é o grande ponto que ele vai alimentando essa alegoria de ter esse magistrado, que tem como função burocrática de servir a um império, se questionando sobre valores humanos e valores morais, se vai aceitar aquilo ou não. Eu até anotei uma passagem que ele diz aqui, acredito na paz, mesmo na paz a qualquer preço. E aí é um dos grandes paradoxos desse livro, desses questionamentos, desse embate de pensamentos desse protagonista, porque que tipo de paz ele espera? Uma paz em que ele vai se livrar daquele tormento, de ter aqueles prisioneiros, pessoas inocentes, ou uma paz em que ele simplesmente fecha os olhos e finge que nada daquilo está existindo próximo dele, ele tem só que cumprir as funções que lhe são impostas, e concluir a sua carreira de magistrado, e se aposentar, esquecendo todos esses tipos de problemas e questionamentos morais. E o interessante dessas ações é que o Kuwait, se ele não se apressa de forma nenhuma para trazer essas cenas, esses movimentos, ele faz uma linguagem contemplativa, os cenários, como não são cenários reais, ele não indica que onde estão, na Europa, na Ásia, na África, não interessa. Apesar de que a gente sabe que essa denúncia que ela faz aqui, que essa vivência que ele traz da África do Sul, da origem dele, é uma grande metáfora sobre a África do Sul do apartheid, do estado burocrático, do estado violento, do estado que tortura. E em determinado momento, quando esse oficial se dá por satisfeito, depois de fazer uma prisão e deixar o problema, o abacaxi, lá nas mãos do magistrado, até porque ele começa a se envolver com essas figuras, especialmente uma figura central, que vocês vão acompanhar quando fizerem a leitura desse livro. E ele começa a se questionar por que esses bárbaros estão sendo presos mesmo, por que eles estão ali. Simplesmente porque tem uma cultura diferente, e aí reforça muito mais as metáforas ligadas à África do Sul. E aí eu reforço, como esses cenários não estão ligados a um ambiente, lá não é a África do Sul, como a do Michael K., naquele ambiente kafkaniano, burocrático, em que o Michael tenta carregar a mãe, mas sim em um império ficcionalizado pelo Koetse. Ele precisa trabalhar muito bem as questões dos cenários e também as analogias para formar essa metáfora. E usar a figura de um magistrado para ser essa espécie de herói, esse cara que vai reavaliar suas ações, reavaliar o comportamento dessa sociedade, é uma forma que o Koetse faz de resgatar, inclusive o que ele fez no A Vida e Época de Michael K., que é o livro anterior a esse, em que as leis dos homens só servem para punir determinados tipos de pessoas. Os estabelecidos, no caso, as figuras que representam o Estado, ou mesmo as pessoas brancas da África do Sul, em tempos de apartheid, a lei é criada e comandada por eles. Então, os bárbaros, eles não têm direito nenhum à justiça. E eles são heróis meio travados, o Michael K., o magistrado, eles são heróis que eles analisam muito. O K., de certa forma, até é um alienado, assim, ele vai se deixando levar por essa situação, mas eles são dois protagonistas que refletem muito sobre isso. E nos outros livros que eu li dele, também tem esse narrador que está sempre pensando pelo protagonista, está sempre pensando pelo leitor e pelo protagonista. É muito interessante essa forma do Koetse narrar suas histórias. Ele vai fazendo essas alegorias multiinterpretativas do Estado violento, do Estado opressor, do Estado vil, do opressor e do oprimido, das humilhações, da tortura, da xenofobia, da não aceitação da cultura, da não aceitação do diferente. Mas ele faz de uma forma até lenta, ele não precisa expor isso claramente, ele não precisa jogar tudo isso de bandeja para o leitor. Comparando com uma linguagem cinematográfica, eu comparo o Koetse mais ou menos como o Terrence Malick, em que os heróis do Terrence Malick, eles são muito contemplativos, eles pensam muito, eles até são muito idealistas. E tanto no cinema do Malick, quanto na literatura do Koetse, eles não se apressam. É incrível como mesmo num livro curto como esse, ele não precisa se apressar nas ações e no desfecho dessas histórias. E como é típico do Koetse, ele faz também uma espécie de resgate ao Deserto dos Táteros, do Dino Busati, que é o grande clássico do Dino Busati, um dos grandes romances que eu já li. E claro, você lembra, faz paralelos entre o magistrado, o Giovanni Drogo, são figuras ali que já estão esperando a vida passar, que ficam ali entrecheirados, ali dentro dos seus vilarejos, do seu forte, diante de um deserto, à espera dos bárbaros, e que são dois protagonistas que, como eu falei, refletem muito sobre as suas ações. Sem falar na questão do tempo, né, que o tempo é um fator importante, né, a espera, sempre a espera, a esperança de que tudo se assentará e se acertará um dia. Esse livro conta com a tradução do José Rubens Siqueira. Vou deixar uma dica interessante pra vocês, que o Philip Glass, o grande músico, o instrumentista Philip Glass, fez uma ópera baseado nesse livro, tem no Spotify, eu vou tentar deixar o link aqui pra você acompanhar. Eu recebi esse livro da pacote de textos do mês de setembro, e sem dúvidas, foi uma das mais espetaculares leituras que eu já fiz. Depois você pode também conferir um filme que saiu esse ano, A Espera dos Bárbaros, com o Mark Rylance, o Johnny Depp, o Robert Pattinson, eu ainda não vi, mas vou deixar o cartazinho aqui pra você. Se você já viu o filme, se você já leu esse livro, se você ainda não leu, se você não gostou, se você gostou, comenta aqui comigo, que eu quero conversar com vocês sobre essa maravilha chamada A Espera dos Bárbaros. E me diz o que você está achando desses vídeos que eu estou fazendo aqui no canal, é importante, sempre demais, é importante a participação de vocês aqui no canal. Então é isso aí, pessoal. Valeu!